Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o greve do jogador, eu sou, eu fui, eu vou. Mas antes eu quero mostrar pra vocês uma coisa impressionante que é esse umbuzeiro. Pra você que não é do Nordeste, não conhece umbu, é uma fruta azedinha, bem verdinha. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui pra mostrar pra vocês. Mas é um umbuzeiro centenário, tudo isso aqui faz parte dessa árvore enorme. E aí dá esse vento bom, esse vento gostoso que vocês estão vendo aqui, sentindo que vocês devem estar ouvindo aí o barulho do vento na câmera. Mas aqui achei umbu, essa frutinha aqui ó, que é uma delícia, muito gostosa e a recompensa da volta da trilha é ficar sentadinha aqui nesse umbuzeiro, curtindo o vento passar e lógico né, mata a fome que a gente vai fazer isso agora. Como eu falei pra vocês, hora da fome e agora a gente vai poder recarregar as energias depois dessa caminhada. E aqui tem uma coisa muito legal que eu vou provar aqui pra saber se é bom, né, que todo mundo recomendando. Que é um cortadinho de palma, que é um tipo de cacto que tem aqui na região. E segundo a gente pegou, pesquisou, né, procurou saber aqui, eram comidas antigamente dos garimpeiros aqui da região e eles fazem temperado. Vou provar aqui pra saber se é bom, né, vamos provar. E aí agora a gente vai comer, lógico, pra poder recarregar as energias, repor as energias aqui depois dessa caminhada que foi longa, né. Essa estrada me chamou, eu vou, caminho pro interior. Essa estrada me chamou, eu vou, caminho pro interior. Estamos aqui na Fazenda Pratinha, já sabe, né, o nome Fazenda Pratinha. A gente veio conhecer a Pratinha, que é a lagoa que tem aqui. Muito bonita, todo mundo comenta, dá pra você ver na internet. É bem bonita mesmo, muito famosa. Por isso que a gente veio fazer a visita. A história dessa fazenda, a Pratinha, né, é muito interessante, porque a Fazenda Pratinha e a Gruta Lapa Doce eram uma coisa só. E aí depois que se construiu a rodovia, né, se dividiu as fazendas. E desse lado ficou a Fazenda Pratinha, onde tem o Pratinha, e do outro lado ficou a Fazenda Lapa Doce. Gruta Lapa Doce. Mas é a Fazenda Lapa Doce, o restaurante Lapa Doce. E do outro lado ficou a Fazenda Lapa Doce, que é onde tem a Gruta Lapa Doce, tem o restaurante pra poder fazer almoço, enfim. E agora a gente vai fazer uma visita na Pratinha, e lógico, você vem com a gente. Depois que você entra na Fazenda Pratinha, né, é um acesso pago. Você tem que pagar pra entrar, eu vou deixar as informações aí pra quem quiser fazer visitação. E aí tem uma série de coisas pra fazer por aqui. No começo você já chega e encontra esse rio belíssimo, com essa água maravilhosa, vocês estão vendo aí. Uma água linda, que é o rio Pratinha. E aí quem quiser pode passar um dia aqui, o horário de funcionamento é de 8 às 4 da tarde, tá, pra entrar. E aí você pagando, você pode passar o dia aqui, tomar um banho de rio, ficar ali nos barzinhos que tem ali. E aí tem várias atividades pra fazer. Desde tirolesa, tem flutuação nas grutas, tem como você fazer passeio de caiaque, pedalinho. Uma série de atividades. Tem pousada aqui também. Então pra quem quer passar um final de semana, às vezes só aqui na Chapada, e quer ficar aqui no Pratinha, tem pousada, serviço pra você dormir aqui. E aí amanhecer aqui nesse rio lindo, tomando banho nesse rio. Bem maravilhoso o passeio. A gente vai fazer um passeio rápido aqui, que o sol já tá caindo também. Já tá terminando o dia por aqui. Mas lógico que a gente vai mostrar pra vocês aqui as belezas do rio Pratinha. Bora lá! Na cabeça não riu, eu juro que eu não vou mais entrar Na cabeça não riu, eu juro que eu não vou mais entrar Na cabeça não riu, eu juro que eu não vou mais entrar A gente tá tirando uns minutinhos aqui pra poder contemplar essa maravilhosidade da Tereza. É muito sensacional aqui, gente. Agora, assim, é um ambiente que como tem muita atividade, tem muita criança, muita família, sabe? Então se você quer uma coisa mais calma, mais tranquila, o ideal é você vir bem cedinho pra poder aproveitar o máximo que você puder, assim, com tranquilidade, sem ter muito barulho, sabe? Poder nadar no rio com tranquilidade. A gente não vai poder fazer isso hoje porque a luz já tá caindo e a gente ainda tem coisa pra fazer. Então a gente só vai olhar isso aqui, admirar, velho, que é muito maravilhoso. E lógico que com o tempo a gente vem aqui dar um mergulho, porque é lindo demais, velho. E aí 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 Chegamos no Morro do Painácio e a gente não conseguiu subir. Chegamos aqui agora já são mais de 6 horas Pra quem quiser subir lá no Topinho Só pode subir até 5 da tarde Infelizmente não foi dessa vez A gente fez, né, todo um percurso pra chegar aqui Passamos em alguns lugares aqui da região de Iraquara E agora a gente tá aqui no Morro do Painácio Que subindo da estrada pra cá São 2 km de carro E mais de 20 a 25 minutos pra poder chegar lá em cima no Topo É uma trilha super tranquila A gente procurou informações aqui Dá pra qualquer pessoa fazer Criança, idoso Chegando aqui de carro você sobe rapidinho, né, de 20 a 25 minutos, como eu falei E é uma trilha considerada fácil Infelizmente a gente não conseguiu no Foi dessa vez Mas se você quer que a gente faça uma visita aqui No Morro do Painácio Chegue lá em cima Dê aquele saque, né, visual pra vocês Lógico que comenta aí, gente Deixa o seu recado aí O que você achou desse passeio também Pelo menos a vista aqui já é maravilhosa Desse ponto aqui que é uma base Pra poder você chegar lá no Topinho A vista é inacreditável Olha que coisa linda, né Isso aqui é apenas um terço das belezas que tem na Chapada O Morro do Painácio é considerado cartão postal da Chapada Diamantina, né A vista daqui já é tão linda Que você fica imaginando a quantidade de coisa que tem pra fazer aqui na Chapada Essas montanhas maravilhosas aqui que cercam o Morro do Painácio Enfim, muito lindo A gente adorou esse passeio E se você gostou dessa série sobre a Chapada Tem outros vídeos aí Se você tá chegando aqui no canal agora através desse vídeo Tem um monte de vídeo aí sobre a Chapada Para as nossas visitas aqui na Chapada Comenta lá, curte Não deixa de se inscrever no nosso canal É muito importante que você se inscreva Pra receber as notificações dos nossos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada pra você que acompanhou todos os nossos vídeos sobre a Chapada A gente ainda quer voltar aqui porque ainda falta muita coisa pra conhecer E se você quer que a gente volte aqui Não deixa de comentar aí pra gente, tá bom? Não deixa de se inscrever, compartilhar nas redes sociais Sua ajuda é muito importante pra fazer o povo chegar, chegar mais longe Um beijo! Até a próxima! Tchau! Tchau!